Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As forças armadas já estão trabalhando para enviar o quanto antes a Roraima mais equipes de militares para ajudar no apoio humanitário aos venezuelanos. O Brasil tem recebido muitos cidadãos da Venezuela que estão fugindo da instabilidade política e econômica do governo de Nicolás Maduro. A Força Nacional de Segurança Pública também está na região. O governo deve editar até o fim desta semana uma medida provisória para cuidar da crise humanitária em Roraima. Desde o fim de 2015, a capital do estado, Boa Vista, já recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos que fogem da crise econômica e política do país vizinho. Nesta reunião no Palácio da Alvorada, detalhes do texto foram discutidos. A meta é considerar a situação como de emergência social. Mas antes mesmo da edição da MP, as forças armadas já estão ampliando os efetivos na área. As forças armadas do Ministério da Defesa estarão participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. A medida provisória vai colocar as forças armadas no comando de todas as ações federais em Roraima. Junto com a MP, vai ser criado um comitê formado por oito ministérios, que também vai tratar dos diferentes aspectos da crise venezuelana no estado. Entre as ações previstas na medida provisória estão as seguintes. Aumento de 100 para 200 militares em Roraima. Deslocamento de um hospital de campanha para o estado, além de um helicóptero. Formação de equipes volantes com motocicletas que vão monitorar a fronteira com a Venezuela. E criação de postos de controle para fazer a triagem de venezuelanos que entram no Brasil. Seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando e como pode ser útil dentro da própria comunidade venezuelana que chegou ao Brasil. Outra ação proposta pelo governo é integrar ações de inteligência com outros países da região. Como a Colômbia, que também está recebendo venezuelanos em diferentes cidades do país. Estamos trabalhando em parceria, de acordo e subordinado com os compromissos internacionais brasileiros, com as nossas leis. Que tem dois propósitos. Proteger a nossa população, ou seja, proteger o nosso interesse, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária que nós temos hoje na nossa fronteira. Também já chegaram a Pacaraima, cidade brasileira que fica na fronteira com a Venezuela. Equipes da Força Nacional de Segurança Pública, que vão reforçar o policiamento preventivo no município. O grupo de Lima, formado por 14 países do continente americano, divulgou um comunicado sobre a situação na Venezuela. Além de condenar a decisão do Conselho Nacional Eleitoral do país de convocar eleições presidenciais para 22 de abril de 2018, os ministros de Relações Exteriores ressaltaram no documento que essa decisão impede eleições democráticas transparentes e confiáveis. Eles lembram que não houve acordo com a oposição e líderes políticos estão presos. No comunicado, os ministros também pedem ao governo da Venezuela que apresente um novo calendário eleitoral. Os países que integram o grupo de Lima decidiram ainda trabalhar em ações conjuntas para enfrentar a crise humanitária que gera milhares de refugiados. A Indonésia vai comprar carne bovina do Brasil. O país asiático tem 265 milhões de habitantes e é o quarto mais populoso do mundo, com uma economia que cresce cerca de 5% ao ano. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a Indonésia são soja, açúcar, algodão e milho. Oficialmente o carnaval já acabou, mas em muitas cidades do país, principalmente na região nordeste, a folia vai até o fim de semana. E os foliões precisam ficar atentos, porque a paquera nos blocos é liberada, mas o assédio precisa ficar fora da festa. Uma campanha da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres faz esse alerta. É carnaval no Brasil. Junto com muita música, tem calor, roupas curtas, sensualidade. Momento em que muitos aproveitam para o assédio. Acontece muito no carnaval, né? E as mulheres devem se prevenir. Os homens também devem ajudar as mulheres nesse caso. Eu acho que seria muito legal dar parte. E curti o carnaval, né? Com muita alegria e diversão. Para alertar sobre o problema, a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou uma campanha nas redes sociais. Em que afirma que quando uma mulher diz não, é não. É primordial que seja divulgado, que haja campanhas e que as meninas se expressem que não é legal, que a gente não se sente confortável com isso, que não é normal, sabe? A gente precisa acabar com essa cultura de que o corpo da mulher está exposto na rua para qualquer um chegar e passar a mão, entendeu? Acho que é importante sim a gente frisar bastante a questão do assédio no carnaval. O mote da campanha também é diferenciar o assédio da paquera. Tem um limite bem claro que é o consentimento. Que se eu falar não, você tem que respeitar. Que o assédio é o que não é bem visto ou bem vindo. Diferença que é nítida para alguns homens. Não agir de forma agressiva e nem incisiva demais. É não entender que um não é um não e de que tudo bem, segue a vida, vai andar, não insistir e é isso. Nem sempre é assim. No ano passado foram quase 5 mil denúncias de assédio durante o carnaval em todo o país. Todas feitas diretamente no Ligue 180, que está funcionando nesses dias de folia. É um canal onde elas podem ligar gratuitamente e fazer a sua denúncia. Ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e acessível em mais de 16 países. Mas como o carnaval também é um momento de liberdade e descontração, quem sabe um folião não encontra uma foliã e pinta um clima. Claro, sem assédio. Se elas permitirem uma aproximação com respeito, sem problema. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL